E agora é hora de falarmos sobre a estreia das novas temporadas do Se Liga na UFG e também do Enredo Cultural. Os programas passaram por algumas mudanças nesse ano e uma delas é a presença de um novo apresentador, o Marcelo Pedro, que vai conduzir tanto o Se Liga quanto o Enredo. E por isso a gente recebe aqui no estúdio o Marcelo Pedro para a gente conversar sobre os programas. Olá Marcelo, boa noite, bem-vindo à TV UFG novamente. Muito obrigado, boa noite, boa noite aos nossos telespectadores. Bom Marcelo, queria que você falasse um pouquinho da sua volta para a TV, já que você antes foi roteirista do programa Faz o Que? E também como é que é estar agora, em vez de roteirista, à frente de dois programas importantes da TV, que é o Enredo Cultural e o Se Liga na UFG. Bom, primeiro voltar para a TV UFG é uma satisfação, uma alegria tremenda. Eu acho que é uma empresa muito boa de se trabalhar e a nossa missão aqui é uma missão que me deixa muito satisfeito enquanto pessoa, não só enquanto profissional. Agora, numa posição diferente, apresentando os programas, é uma responsabilidade muito maior do que apenas estar no roteiro. E, assim, encarei esse desafio e com o apoio da equipe espero que saia tudo bem. Bom, a gente começa agora a falar dos programas mesmo. O Se Liga na UFG, a segunda temporada do Se Liga, vai ser apresentada por você e tem algumas novidades, né? O que é que o telespectador pode esperar desse programa que fala sobre a Universidade Federal de Goiás? Bom, a novidade é que o programa, ele agora está bem mais dinâmico do que na temporada passada, né? Os convidados, eles participam muito mais das entrevistas, né? Eles apresentam muito mais o assunto que a gente está querendo mostrar. Eles interagem muito melhor. O Vida no Campus também, né? Que mostra como as pessoas que convivem aqui na UFG, alunos, servidores, professores, como eles se relacionam com a instituição. Bom, e agora em relação ao enredo, também programa na segunda temporada, programa sobre cultura, sobre diferentes manifestações artísticas e culturais do Estado de Goiás, também agora sobre o seu comando. O que é também que o nosso público pode esperar para essa segunda temporada? Acho que da mesma maneira que o Se Liga, a gente também está buscando fazer um programa mais dinâmico, um programa que caminha aí por diversas expressões, como você mesma falou, e tentando fazer um programa que não seja temático. Num só programa a gente vai ver um pouquinho de teatro, vamos ver um pouquinho de dança, literatura, cultura popular, arte urbana, né? A gente vai tentar mesclar tudo isso a cada episódio. Bom, Marcelo, obrigada pela presença. Queria que você deixasse um convite, então, para o nosso público poder te assistir aí hoje, quinta-feira e amanhã, sexta-feira. Exatamente. Então, você que está aí assistindo, daqui a pouquinho tem Se Liga e amanhã a gente ir com o enredo aqui na TV UFG. Obrigada, Marcelo. Obrigado a você. Bom, então, hoje, às sete e meia da noite, depois do Boletim Conexões, tem Se Liga na UFG e amanhã, também às sete e meia, aqui na TV UFG, você confere um enredo cultural de estreia da nova temporada.